Boa tarde, pessoal. Meu nome é Antônio Carlos, sou aluno do curso Arduino.net do professor Flávio Guimarães. Falo daqui de uma cidadezinha do interior de Pernambuco, chamada Turparetama. Dizer para vocês da satisfação que é fazer parte hoje desse curso, um curso de uma aprendizagem maravilhosa, onde a gente tem uma sequência didática produzida pelo professor Flávio. Quando eu digo uma sequência didática é porque a gente tem uma fácil aprendizagem dentro das aulas que são construídas e que lá por ele é ministrada. E dizer que assim, a gente sempre tem uma situação da mais simples para a mais complexa. E que é dessa forma que a gente consegue ter uma aprendizagem bem evoluída, vamos dizer assim. O curso eu achei muito motivador, muito instigador e, acima de tudo, desafiador, que é o que nos move cada dia que se passa a gente estar buscando novas ideias, inovando cada vez mais. Então, eu venho aqui parabenizar ao professor Flávio, agradecer também ao suporte pelas dúvidas que nos tiram, o suporte que está lá no WhatsApp, os colegas que estão lá presentes também, e dizer para todos que é um prazer imenso fazer parte desse grupo e estar sempre aprendendo, crescendo e evoluindo cada vez mais com todos. Forte abraço para todo mundo, agradecer a cada um de coração e dizer que é uma satisfação imensa fazer parte desse grupo Arduino.net do professor Flávio Guimarães. Parabéns a todos, muito obrigado e cada vez mais crescendo juntos. Valeu!